Música Como é que pessoal? Eu sou Saki e trago-vos aqui mais um episódio de FIFA 16 Epa, não se esqueçam já de deixar aquele likezinho, de subscrever e agora lá jogar contra o Passos Ferreira Vamos jogar fora E é para ganhar, meu, isto aqui não há hipótese Vou deixar a minha minha equipe, ah não, já estava esquecendo uma coisa Por o Wendel, Silvio, por amor de Deus O Wendel de outra vez, tipo, pôs o gajo porque o Wendel estava expulso O Wendel só veio fazer bosta também Vamos por aqui que ele faz lá direto e lá de esquerdo, por isso, yolo Para lá, estado de material, é assim que se chama o estado do Passos Ferreira Por Passos, Força e Vitória E temos que ganhar, meu Depois daquelas duas vitórias no último episódio, vamos ver se continuamos com a streak E se passamos o Braga, estamos a um ponto do Braga Pessoal, não se esqueçam de deixar aquele likezinho Eu queria ver se, pelo menos aquela metazinha dos 15 likes por vídeo de FIFA Agora, ao princípio, era bom, meu Pá, às vezes que eu tenho tido nos vídeos de FIFA, eu acho que merecia os 15 likes, ou não? Pelo trabalho que eu tenho a editar, pá Por isso, veja lá isso, meu Não se esqueçam E também, eu também no YouTube, é verdade que o YouTube anda estupida Às vezes o pessoal põe like e não fica, mas pronto E vamos lá ganhar isto, easy Bora, assim, tiki-taka, tiki-taka Tiki-taka, agora vimos assim só inventar e mandar aqui para o outro lado Olha, agora temos o endo a jogar, isto agora não há hipótese, meu Olha, tiki-taka, agora dá aqui atrás, agora dá ali Dá aqui, exatamente, ele podia dar ali no meio Mas vamos jogar aqui, vamos jogar pelo seguro Olha o tiki-taka, olha o tiki-taka Exatamente, tiki-taka, tiki-taka Puxa para trás, faz o centro e faz a merda de centro Pronto, ó Guedes, pá, tinha que estragar tudo, meu Ah pá, estava a ser tão bem jogado Este é tu, Samaris, tu andas besta, tu andas besta, exatamente Tu andas besta, meu Tu andas besta, Samaris Já sabia que ias ganhar Bem, bem jogado Olha o Samaris, olha o Samaris, todo maluco Olha o Samaris, todo maluco Está aqui embaixo Remata, remata, remata Ush, está aqui, bem Ah, ok, ok Fora de jogo Não há direitos Ah pá, olha Jonas, meu É falta? Ah, bom Assim, eu desculpe-te Aí, eu refei lá contigo, Jonas Mas assim, eu desculpe-te Wtf Olha, olha, olha Centro Wtf O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Eu não sei o que é que se passa a passar aqui Primeiro passo foi o Banda torto E depois, tipo, a maneira como ele foi à bola Vai, vai, vai Guedes, meu Os teus centros estão tipo bosta hoje, pá Estás a centrar tipo bosta, bem Um corte Remata, Guedes, remata GOLO GOLO Os teus centros estão tipo bosta Mas os teus remates estão on point Yes Bem Bem Um zero Os centros, ele está bosta Mas depois, bem E lá na pressão O remate no ângulo superior esquerdo E é o golo Um zero Easy Ganha, Nelson Ganha, Nelson Ganha, Nelson Olha, és muito lindinho És muito lindinho Ganha, ganha, Nelson Bora contra-ataque Bora para o contra-ataque Lá em cima Bem, bora Vai, Sálvio Vai, Sálvio Isso Dá na frente Dá na frente, ganha Estamos a jogar bem Estamos a jogar muito bem Gaitan Gaitan Centro espetacular para o golo Centro espetacular para o golo Luizão Arrasar o poste Bora Ganha, 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 ganha Ah, caraças Gaitan Tens que ganhar essa Tens que ganhar essa Pá Vamos sozinha Gaitan, ajuda Ajuda, Gaitan Não deixes o olho Ele sozinho Isso Bem, Gaitan Estou a gostar Exatamente, Gaitan Isso é que eu quero ti, meu Atitude Bora, Samaris Bem Eeeeeee Isto foi um triângulo Só, tipo assim, simples Faz merda Faz merda Faz merda Ai, ai, ai Ias fazendo merda Ganha, Samaris Ganha Bem, 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 bem Bora É, pá Estes passos, meu What the fuck, jogo Uh, isto é perigoso Uh, isto é perigoso Isto é um zero, meu Isto é um resultado muito Muito perigoso, pá Ganha, ganha Ganha, Gaitan Bem, tira Luizão Ai Ai, 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 ai Olha na frente Isso Contra-ataque Espera, amor Deve-me fazer aqui alterações, meu Ai, aqui os jogadores Estão em sub-rendimento Entre eles, o Jonas Vamos pôr muito ao golo Merece O... Vamos pôr aqui Do lado direito Tudo está barato E os puro Jiménez também O Salve também não está Não está nos seus dias Vamos refrescar Que é para ver se Se deixam de falhar Tanto espaço ali, meu E se Se arrancam, meu Ui Ui, que isto é perigoso Ganha, Luizão Não deixo Não deixo Não deixo Não deixo Os gajos em pezinhos de lã Como é que passam pelos meus jogadores todos Pezinhos de lã Pezinhos de lã, meu Olha Ai Pezinhos de lã Ai, que eu não vou pôr o pé Viram 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 Esticou o pé Tipo, ia pôr o pé Tirou Opa, este jogo, meu Este jogo, meu Bem, ao menos a hora de fazer substituições agora Bora, Jiménez Mota, Jiménez Caraças, meu Estou com muralha Ganha, ganha Ganha, ganha Ganha, ganha Isso Ganha, ganha Ganha Está atrás Está gaita, meu Se eu tivesse 4 substituições Tirava gaita também, meu Ui, ui, ui Vai lá, Nelsinho Vai lá Eu confio em ti Vai Fuck, 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 fuck Não, não Ainda bem que está fora de jogo Soltei uma pinguinha agora Eu juro que soltei uma pinguinha Está lá em cima Bem, bem, bem Grande na passe Grande na passe Gaitan Gaitan Faz o centro Canto, canto, canto 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 Exatamente Vamos, Gaitan É o centro Pode ser que eu percebi A texar dele Ih, não acertou na bola Não acredito Vai lá, vai lá, vai lá Não deixe, não deixe Não deixe Vai lá É tua, é tua É tua, Samaris Samaris, meu Como é que o Minhoca te ganha O Minhoca Mesmo que é o Minhoca, meu Bora, bora Pressão, 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 pressão Ganha Ganha, meu Mas estes gais parecem todos O Messi ou o quê? É só Messi Oh, é só Messi Existe, meu Bora Corre, meu Corre Vem entrar ao golo Corre Isso Vai, vem entrar ao golo Está atrás Jimenas Fovra Por que aquele talentinho A virar-se, meu Por que? Ganha Caraças, pá Ganha isso Bora, bem jogado Está na aula Bem jogado É, pá Quem é este like Também agora, pá Último passo Os passos não estão a entrar Como deve ser, meu Os passos não estão a entrar, pá Ganha Vamos Pressão Passa Ali Isso Bem, Jimenas Dá aqui no meio Ali, bem Precisa de alguém É o segundo posto Mas precisa de alguém Para centrar Centrar Ah, pá Ah, pá Jimenas É, pá Que lentidão é essa, meu É, saiu É, nossa Mas é bom Saiu É, nossa Ah, pá O Jimenas não joga mais comigo Desculpa, é lá Então o pessoal Ia pedir Jimenas Jimenas Mas o Jimenas Não vai jogar mais comigo Caracas, pá Desculpa, é lá Com o mitra ao golo, meu O mitra ao golo é que é suposto ser lento Vai lá, vai lá Caraças Vá pá Mas eles vão pôr o pé à bola, meu Ó, pá Vão se lixar Eles vão se encher de moscas Bem, pessoal O Braga ganhou Ah, estava empatado ao intervalo Mas ganhou E estamos agora a 3 pontos Nós outra vez O Sporting apanhou-nos Ah, ah Nós temos 6 empates, meu Nós temos uma trota Temos 6 empates Isso é incrível Nunca visto Isto é só empates Bem, mas estamos ali com a maior ali Porto com 25 Moraes e Valdenses com 24 Também é fazer um grande campeonato E agora vamos jogar em casa Contra o Marítimo Para a Taça de Portugal Bora lá Ok, pessoal Bora lá Vamos jogar aqui Contra o Marítimo No estado da luz Pus aqui o Mitra ao gol no lugar do Do Jonas Que o Jonas tem estado muito mal Então decidi dar uma oportunidade Ao Mitra ao gol Merece Vai tentar em uma forma tremenda Mas o pior é que o resto da equipa Não está a acompanhar Se bem que no último jogo Gaetano teve um bocado mal Por isso vamos lá ver Oi Ui O que ias fazer? Vai mesmo para esquecer esta bola Gaetano Está aqui Bem Ali em cima Ah pá Calma É isso Nós há bocado na primeira parte Também tiramos bem Pois a segunda parte Foi o que tivemos a ver Calma Samaris O Samaris Pronto Fintinhas Não é com ele Já sabemos Na frente Isso Lá em cima Bem jogado Calma Calma Está aqui Bem Samaris Remata já daí Sarda Quase Quase Vai em cima Bora, bora, bora Vai sair daqui o gol Eu sei Eu sei que vai sair daqui o gol Eu tenho emoção disso Eu tenho fé Tenho fé Mas o último passo O último passo assim Um bocadinho longo demais Estes passos Caraças Calma Calma Olha ali Olha aqui Temos que ter calma Olha aqui Olha aqui o Samaris Olha aqui o Samaris O Samaris está cá Para nos salvar o dia Espetacular Que grande golo Olha aqui O Gaitan Tentado um ganho de forma Até o Samaris Olha para isto Pimbas Olha Zau Que golaço Espetacular Bora, Guedes Na frente Para falta agora Ah 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 Está aqui Está aqui Já na frente Isso Está aqui Agora calma Das ali Agora é o Gaitan Vais puxar Vais fazer o arremato Cabeça Cabeça Arremato Arremato Sério? Olhos abertas Faz o Depois mesmo um golo À toa E eles é para ato O jogo Perder destas Claro Ui Ui Olha Olha Ai 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 Bora 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 Passa a bola É sempre no último momento Que elas cortam É sempre no último momento Que elas conseguem cortar a bola É incrível Ganha Vem Calma Isso Epa Que raiva Porra É só Messi Não 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 Ai O que Meu Olha Eu estou a passar a bola As gajas Meu Foda Desce Que perigo Pessoal Eu vou dizer a verdade Eu Ih Não se me veio amarelo Se eu agora Agora nesta parte do jogo Agora até a restante do jogo Estiver a assistir um bocado mais estranho Eu vou acabar o jogo Mas sinceramente Está-me a dar um bocado de tonturas Mas vou acabar Este é o último jogo Também só falta a seguir a segunda parte Não estou a sentir assim muito bem Não sei o que é que é Sinceramente Não sei se foi o que eu comi ao almoço Me está aqui a mal Mas é Mas eu vou acabar de gravar Ganha Isso Manda lá em cima Manda lá em cima Ui Bem jogado Bem jogado Faz um 2 Faz um 2 Ganha Isso Bem Bom passo Gostei 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 Quero 500 Quero 500 Quero 500 Senhor árbitro Nossa Ah bom Ah bom Ah bom Agora mandamos ele para a dentária Com um centro espetacular Para fazer o golo Espetacular Não me trago Calma Calma Salve Calma Calma Olha aqui Ui Bem Ganha Porquê 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 Meu Só falta a segunda parte Bora lá Estamos a ganhar um 0 Estamos a jogar melhor Mas é para continuar assim Bora lá Não 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 Que grande a defesa Que grande a defesa Meu Deus Que rei Que rei O Sejulo Cesar Era um rei Meu Ganha Ganha Bem Bora Dá na frente Ganha Nossa 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 Tive Estás para o adversário E é um Jamão de golo E é um Jamão de golo Foda-se Pessoal É sério Estou a ter uma dificuldade Em acompanhar também Os jogadores Tipo Estou a tentar concentrar ao máximo Porque eu juro que Estou mesmo Não estou a ver tipo O jogo fluido Estou a ver um bocado Blurry Estou para aqui a desmaiar Em câmera Não Desmaiar não Estou a sentir que não estou a desmaiar Não vou a desmaiar Estou a me levar ao jogo Mas estou a sentir assim Um bocado Um bocado Zonze Meu Ai Ganha é tua É tua Ai meu Deus Eu não comento Como é que eles não ganham Estas bolas Isto é Fifices Isto é Fifices Isto é Fifices Bora Ganha Foda-se Ganha Ai 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 Faltam oito minutos Vamos lá Vamos aguentar Aguentar bastante tempo Aguentar bastante tempo Não Já ia para usar o comando Pensava que a bola ia entrar Eu juro que pensava que a bola ia entrar WTF Olha WTF Puta que pariu Eu não acredito nisto A sério Vocês como podem calcular Eu não fiz aquilo Eu tinha um gajo Completamente do lado esquerdo Mandei a bola Com boi da força A apontar Completamente para baixo Ele passou Em frente Devagar Para o adversário Isto não tem Lógica Este FIFA Eu não comento Eu não comento este FIFA É que é assim Este FIFA tem Realmente Eu gosto mais do tipo de jogabilidade E tudo toque Mas os espaços O jogo Por si Só Isto falha tantos espaços Olha Devagarinho Mandei a bola devagarinho Fogo meu Opá É sério Eu nem que mentes Vai na frente Isso Olha Vai 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 Remata Sálvio Sálvio Agora Com a força Não há Não há força Não há força Não há força Será que Vamos marcar aqui no canto Vai 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 Fogo Mas Ganha Mas o que é isto Pessoal Like Subscrever Não aguento mais Fui Afinal não fui Porque falta o prolongamento Ah pá Fá Ainda falta o prolongamento Pessoal Bora Bem jogado Bem jogado Faz o centro É pá Mas o centro Não está ninguém O outro nem se mexe O salve nem se mexe O salve nem se mexe Bora Bora É pá Mas Ah Ah pá A sério Que ele não ficou com a bola Agora eu pensava que ele ia ficar com a bola Estava a rajar a bola Nossa 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 Bora Bora Para o centro Para o centro A cabeceia Ganha de cabeça Isso Gostante de arrumar Falta 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 Exatamente E é pá Cartão Ah não há cartão Claro Vamos Gaita UF Não há direito Não há direito Não há direito Sério Isto não há direito Não há direito Foi à poste Aqui na frente Olha-me estes passos Eu depois fiquei preso no árbitro What the fuck Bora 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 Outro ataque Ah pá Ah pá Meu Ah pá Meu Que passos são estes Meu Oh Shit 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 Tira 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 Eu não consegui pular as coisas Ih Defesa É pá A sério Isto é completamente ridículo A sério Isto é ridículo Bem olha É da maneira que nos ficamos no campeonato Pessoal É da maneira que nos ficamos no campeonato Centra Gaitan Ah Descansa de fazer um centro de jeito Gaitan me admirava Bora Gaitan A descer o cabecimento não Vai para a mão do guarda-redes Claro Se o sumou o guarda-redes Mandava a bola para os adversários Ganha Isso A sério Júlio Ah p*** que periga esta merda A sério Fui Tchau 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 E aí E aí